A Unção de Deus A Unção de Deus Só quem está sentindo a ascensão Começa a glorificar Começa a glorificar O homem das mãos furadas Ele está caminhando por ele Quem está sentindo ele? Quem está sentindo ele? Só quem está sentindo Dá um braço de vitória Oh, glória a Deus Quero convidar os adoradores Para cantar comigo assim Já dá um braço de misericórdia Arrestado O que será? Um anjo preso a Jacó E jamais desistiu Não larga Ele muito Não sairia Sem sua bênção O que aconteceu? De todo Um anjo linda Me abençoaram E só Luiz É claro que Preciso de um abenço não Sem ela eu não vou sair Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti No palco Ensina tua mão No palco Ensina tua mão Vamos abençoar Vindo o batista Marquinhos, o amor Não é Deus do contrabaixo Não larga Ele muito Não sairia Sem sua bênção O que aconteceu? Se tanto eu insistir 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 Só quem precisa de uma bênção Vai cantar, Senhor Oh, 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 oh Preciso de uma bênção, não E só um anjo linda Se tanto eu insistir Se tanto eu insistir Já saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti Sem ti Porque Não vou sair Eita, glória a Deus Não posso mais ficar sem te sentir Porque eu não posso mais ficar sem te sentir A unção de Deus sou Preciso de uma bênção, não vou perdurir Sem ela eu não vou sair daqui Não me toca Não posso mais ficar sem te sentir Porque eu não posso mais ficar sem te sentir A unção de Deus sou Preciso de uma bênção, não vou perdurir A unção de Deus Na minha vida, na tua vida, na cidade de São Luís Se você tem isso, dá um prato de vitória Aplauda o rei Jesus, aplauda mais forte Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus O Deus dos deuses Ele já se faz presente aqui nessa noite Só quem está sentindo ele Só quem está sentindo ele O rei Jesus É o professor O rei Jesus O rei Jesus Ele já se fazします O rei Jesus O rei Jesus Ele só quem está sentindo ele Ele já se faz Obrigado.